e no vídeo de hoje pessoal eu vou ensinar para vocês bem rápido e bem simples como você mudar o nome do seu facebook então curtir o tema do vídeo hoje deixa o seu like inscreva no canal se é novo por aqui bom pessoal primeiro passo é ir no facebook entrando no facebook pessoal você vai aqui ó nos três pontinhos e aqui pessoal você vai aqui ó em essa parte de configurações aqui ó e aqui pessoal chegando você vai clicar aqui ó em informações pessoais e da conta chegando em informações pessoais e da conta você vai clicar aqui em nome aqui ó e aqui nome pessoal você vai alterar o que você quer alterar né se é o nome ou se você vai deixar do mesmo jeito ou apelido eu vou tirar tirar só o apelido como exemplo mas eu não vou trocar não é só para continuar aqui o tutorial aí você vai em rever alteração aqui você escolhe a visualização a pré-visualização se você quer deixar essa primeira ou na segunda que é o oposto e aqui pessoal tem uma atenção você só pode mudar o nome do facebook durante 60 dias então tem certeza se você alterar vai ficar 60 dias e você não pode mudar o nome então se você tiver certeza mesmo que você quer alterar o nome né tem em mente que vai ficar por 60 dias esse nome aí aqui abaixo é só você digitar a sua senha né que a palavra chave então digitou a sua senha já foi alterado o seu nome do facebook eu não vou alterar porque eu não quero porque eu quero deixar o mesmo nome mas se você quiser alterar é só digitar sua senha que já vai ser alterado e vai ficar durante 60 dias então o seu vídeo deu certo comenta aqui deixa o like inscreva no canal e até o próximo vídeo valeu galera